Olá, meus amores! Meu nome é Agnes, tenho 20 anos e estou no primeiro ano da UBA, Universidade de Buenos Aires. Bem, hoje a gente está num ambiente meio diferente, a gente está bem na faculdade, na UASLTEC, e esse vídeo é para quem está vindo e é sobre CBC. Como fazer o CBC, por onde fazer o CBC e como eu fiz? O CBC tem a modalidade tradicional, que é a presencialidade, ou UBA 21, que é uma modalidade à distância, por vídeos, você tem uma plataforma à distância e você pode... a coisa que eu mais gostei foi que eu posso fazer isso e montar o meu horário. Então eu fiz tudo, já adianto, fiz tudo pelo UBA 21 e eu consegui montar toda a minha grade de horário, porque lá os vídeos estão na plataforma, então você assiste a hora que você quer. Quando você chega, a Educar te leva para um turno na cidade universitária, que é majoritariamente aonde você vai estudar se você cursar pelo CBC presencial. Então a gente foi conhecer, no início a gente pensava que ia cursar tudo presencial, porque tem umas matérias específicas que são melhores pelo CBC, mas aconteceu a pandemia, então esse foi um adendo também para eu começar pelo UBA 21 e eu gostei bastante. Fiz todas as matérias, tem uma matéria que eu acho que vou deixar para um próximo vídeo, que foi o meu pesadelo, que eu indico ela pelo CBC presencial. E olha só, fiquem ligados que ele está tendo o curso de estrutura do Sabá, que é um neurocirurgião top, então tem várias datas, e inclusive esse curso está incluído no pacote Imersão CL, Gold Imersão CL. Além do mais, se você vier com esse pacote, você ainda tem, você pode ganhar o Litman, você ainda tem a Imersão CL, né, para a prova do CL, e educar é incrível, eles são uma família e são excepcionais, não tenho o que reclamar deles, eu nunca tive problema nenhum. E é a que eu mais indico, né, de estar há 15 anos, mais de 15 anos no mercado, trazendo realizadores. Então vem fazer parte dessa família. Ai, que bobia. Agora vamos estudar, que tem prova. Vim, vamos. Vim, vamos.